Tem 29, processo 48.100, 10.90, 1996, 15. Análise da necessidade de remoção de barragem da PCH-CATET, por inviabilidade ambiental da exploração do potencial na configuração atual, avaliação da possibilidade de estudo de nova alternativa para a continuidade da exploração a partir da definição do aproveitamento ótimo e solicitação de apreciação da possibilidade de prorrogação da concessão. O diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Em 15 de 12 de 1998, foi prorrogada por 20 anos a concessão otorgada por meio do decreto de 1947 à Companhia de Eleccidade de Nova Friburgo, que veio a se tornar a Energiza Nova Friburgo, subsidiária da Energiza Geração S.A. Nos dias 11 e 12 de janeiro de 2011, o aproveitamento de relato de PCH-CATET sofreu danos em sua casa de força devido à inundação que levou os municípios Cerrando, Rio de Janeiro, ao estado de calamidade pública. Foi verificado em fiscalização da ANEL em 30 de 3 de 2011. A Energiza Geração, em carta, informou, dentre outros assuntos, sobre a viabilidade de recuperação da geração do aproveitamento hidratado, que é o item 5 da correspondência. Por meio de despacho 2.372, 3 de 6 de 2011, foi suspensa pela SFG a operação comercial da usina devido às consequências desastrosas da ocorrência meteorológica que levou à destruição do acesso à usina, ao deslizamento dos taludes no canal de adução, à inundação da casa de força, com danos a todos os equipamentos elétricos e à destruição parcial da substração elevadora. Em 22 de 8 de 2011, a SFG informou à SCG os fatos constatados em fiscalização de campo. Em 16 de 9 de 2011, a concessionária, carta aí listada, solicitou à SFF a transferência da titularidade da concessão para a Energiza Geração Usina Maurício S.A. Em 29 de 2011, o Instituto Estadual do Meio Ambiente apresentou argumentos quanto à influência negativa do empreendimento em inundações na região do município de Nova Friburgo e concluiu pela necessidade da remoção emergencial da barragem, do aproveitamento cateto. A mesma correspondência caminhou à ata de reunião datada de 21 de 12 de 2011, que destaca a inviabilidade do licençamento ambiental da usina na configuração atual. Em 16 de 1 de 2012, foi realizada a reunião entre a SGH e a Energiza para a apresentação da situação do empreendimento. Em 9 de 1 de 2012, a SGH solicitou à Energiza encaminhamento até 13 de 1 da alternativa entre a recuperação do empreendimento existente ou o novo arranjo contemporâneo da alteração da localização da barragem. Em caso da escolha da segunda opção, adicionalmente foi solicitado o envio de um plano de remoção da barragem. Em 13 de 1 de 2012, a Energiza apresentou em síntese que os estudos de viabilidade das alternativas para recuperar ou repotenciar o aproveitamento com a manutenção da barragem tem conclusão prevista para 31 de 1 de 2012, que a aplicabilidade desse estudo está comprometida, tendo em vista a decisão do INEA de não licenciar empreendimento na configuração atual, os novos estudos com alteração do eixo do barramento, necessita de prazo adicional de 120 dias, período chuvoso não é o mais adequado para a remoção da barragem, há necessidade de prazo para a realização do estudo para definir a melhor estratégia de remoção, identificação do local de Bota Fora e obtenção das licenças cabíveis. Em 3 de 12 de 2012, a Energiza informou que, em nova comunicação, o INEA solicitou a remoção emergencial da barragem do aproveitamento de direto cateto e confirmou que o licenciamento ambiental do aproveitamento na configuração atual será negado. Informou ainda que os estudos para a remoção da barragem estão sendo direcionados para atender condições técnicas, meteorológicas de urgência, bem como a execução dos serviços de remoção tem prazo previsto de 40 dias. Em 10 de 2012, a SGH apresentou o posicionamento da superintendência e se encaminhou o processo para a decisão da diretoria. Em 22 de 02, o processo foi a mim distribuído. Em 27 de 02, a Energiza informou que o prazo necessário para a execução da remoção da barragem do aproveitamento de cateto é de 60 dias, tendo em vista a necessidade de finalização do plano de remoção, contratação da empreiteira e obtenção das autorizações necessárias junto ao órgão ambiental. É o relatório. Procuradoria. Naturalmente, conforme os outros casos apreciados no dia de hoje por esses colegiados, os empreendedores de geração submetem-se aos riscos decorrentes do processo de licenciamento ambiental, não apenas de LP, de LI, mas também de LO, não apenas por dispositivo da legislação ordinária, mas também por força do comando constitucional do artigo 225 da Constituição Federal. Ao ver da Procuradoria, o processo está em condição de ser submetido à apreciação do colegiado. No decorrer do voto, eu vou falar a mudança que fiz de ontem para hoje, em função de uma sugestão de um dos procuradores da PGE, para quem o voto foi encaminhado. A SGH avaliou a remoção da barragem, que, conforme já determinado pelo órgão ambiental, deve ser em caráter emergencial e não poderá ser utilizado para dar continuidade de exploração do potencial, tendo em vista ser inviável seu licenciamento. Portanto, avaliar que, além da inviabilidade ambiental, as instalações da usina não estão em condições de uso, ou seja, geração de energia já se encontra suspensa desde a catástrofe que inundou a Casa de Força do Empreendimento. Também já foi formalizada a suspensão da operação comercial da usina. O fato de a usina estar inopenada não prejudicou o sistema dado seu porte não relevante, não faz parte do MRE, e os consumidores estão sendo atendidos com o contrato de aquisição de energia celebrados com a Ampla. Aliás, um desses foi objeto de um voto, um reajuste, não, revisão da energia da Nova Friburgo, isso. Segundo a SGH, a evolução tecnológica e os dados de invasão coletados ao longo do período de concessão devem levar a um novo aproveitamento ótimo. A ser estudado pelo custo cenário, por ter seres interessados e definidos pelo anel, poderá trazer, inclusive, ganho energético no local. Entretanto, a superintendência entende que, enquanto a concessão existir, apenas o concessionário poderá aproveitar o trecho e, consequentemente, é uma obrigação dele realizar os estudos e as demais medidas cabíveis com relação a sanear a concessão, com vista do efetivo aproveitamento do potencial. Dessa forma, recomendo a SGH que a anel determina o concessionário e a remoção da barragem no prazo já sinalizado, ou seja, no máximo de 60 dias, tendo em vista o caráter emergencial e o risco à segurança das populações lindeiras. Tendo em vista que não existia estudo de inventário do rio Bengalas para a definição do aproveitamento ótimo, a SGH concluiu que deve ser realizado esse estudo antes da continuidade da exploração do potencial em questão. Concordo com a SGH quanto ao estudo de inventário. Aqui vem a sugestão, agora não me lembro o nome do procurador, a qual eu acatei, faz todo sentido. Mas não me parasse ser competência da anel concordar com o órgão do meio ambiente, estabelecendo que o concessionário cumpra a determinação daquele órgão, que com certeza fez os estudos técnicos que mostram a necessidade de remoção da barragem, dado seus impactos negativos. A ANEL não fez e não poderia fazer qualquer estudo ambiental que respaldasse a concordância com a determinação do INEA. Nesse contexto, a discussão no âmbito da ANEL é quanto à continuidade do aproveitamento ótimo, com recomendação bastante adequada por parte da SGH, e quanto às consequências tarifárias, dado que a usina era parte dos ativos de uma distribuidora ainda verticalizada. Esse segundo tema também já foi equacionado entre a empresa e a SRE. Quanto à possibilidade de prorrogação da concessão, a empresa pede. Importante destacar que, no extremo da Lei nº 9074-95, a concessão já foi prorrogada uma vez, em 15 de 2 de 98, com vencimento em 2015, caso em que a usina fica na situação de um grande conjunto de usinas com concessões a vencer, mas cujo tema é objeto tratativo no âmbito do governo e não da ANEL. Ou seja, mesmo que a ANEL entenda que o órgão do meio ambiente tem a razão e que a barragem deva ser removida, para a Procuradoria, a ANEL não pode determinar isso, porque a gente estaria assumindo um ônus de eventuais indenizações, ou até de cobrança tarifária, porque nós estamos também considerando a usina como inviável do ponto de vista ambiental. Como disse o doutor Márcio Pina, era um risco do empreendedor, portanto, essas tratativas devem ser feitas lá. Diante do exposto, do que consta do processo 4800-1090-9615, voto por determinar o concessionário que a continuidade da exploração do potencial está vinculada à apresentação do estudo de inventário do Rio Bengala, o qual servirá para a determinação de aproveitamento ótimo e subsidiará os projetos básicos do planejamento identificado. Esse estudo de inventário deve ser apresentado à ANEL em um prazo de até 180 dias, de 180 dias. Quanto à determinação do INEA, a mesma deve ser objeto de tratativo direto entre a concessionária e aquele estudo, devendo a ANEL ser informada quanto aos resultados do cumprimento de tal determinação. É o voto. Tem discussão? Eu não entendi, mas como é que fica a situação lá do... da PCH lá, que está destruída lá? Ou seja, não está tirando uma coisa de isso lá. Isso continua com autorização, é isso? Com a concessão, né? Por enquanto ele tem a concessão, né? Para o aproveitamento. E o órgão do meio ambiente está pedindo para remover a barragem, que a gente acha que faz todo sentido. É inviável. Nós estamos dizendo, olha, faz um novo estudo de inventário, pode identificar outros aproveitamentos, aí vai se discutir o que se faz com a concessão, se extingue, se não extingue. Aí é outro passo, não é nesse processo. Agora, o que você diz aqui que é para tratar direto com o órgão ambiental é para retirar ou não a barragem, para retirar a barragem? Eu acho que é para retirar, mas a gente não pode determinar como a gente pensou inicialmente, que determine, né? É só... é uma sutileza aí que não sei se o doutor Márcio pode... De fato, eu discuti com o Marcelo o caso, sugeri a ponderação junto ao relator, uma vez que entendemos que na competência da ANEL fazer uma medida cautelar ou obstar a medida cautelar imposta pelo órgão competente. E nos termos do artigo 225 da Constituição Federal, os órgãos competentes do Sistema Nacional de Proteção ao Meio Ambiente podem impor exigências e não nos compete rever exigência de ordem ambiental quanto a uma medida emergencial de retirada da barragem. Então, essas tratativas podem ser discutidas com o órgão ambiental ou o empreendedor deve cumprir a legislação ambiental e assume os riscos inerentes à degradação ambiental e ao processo de bencienciamento. Não apenas de LP, mas de LI e de LI. Ó, uma usina já em operação pode ter imposições ambientais para fim de renovação de licença de operação. Eu até acho que quando a empresa quis a intervenção da ANEL era mais com a preocupação tarifária e porque é uma concessão, que é fiscalizada, regulada pela ANEL. E, desse ponto de vista, acho que a SGH deu a diretriz correta. Olha, se está inviável, estude um novo aproveitamento, faça um novo estudo lá do Rio, bengala, e apresente a ANEL em um prazo de 180 dias. Acho que isso é o máximo que a gente podia fazer. Essa aqui, como foi comentado, como ela está retratada lá no processo da proposta de abertura da revisão tarifária da concessionária, então lá ficou claro que essa PCH, por ela ter saído de operação, inclusive foi suspenso, autorização de operação comercial, poderia ser diferente, ela não está mais na base de remuneração, claro, não está impactando a tarifa, por isso que ela migrou de geração própria, vocês devem se lembrar lá do processo, para parcelar, quer dizer, a energia que até então era suprida por essa usina passa a ser vendida pela ANEL para a concessionária. Então, do seu ponto de vista tarifária, ela repercutiu, ela saiu da base, os custos operacionais e tudo mais, do processo tarifário. Na verdade, é uma determinação, a determinação, quase explicando para ela que a continuidade da exploração está vinculada à apresentação, na verdade, não está determinando mesmo. Ok? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Voto com o relator, e tu decidiu, então, determinar ou esclarecer a concessionária a continuidade da exploração de potenciais que está vinculada à apresentação de estudo de inventar do Rio Bengalas, qual se virá para a determinação do aproveitamento ósseo e gerar os projetos básicos de empreendimento identificados. Estudo de inventar de ser apresentado o ANEL para os de 130 dias. Quanto a determinação do Instituto Estadual de Meio Ambiente, deve ser objeto tratativo direto e concessionário aqui do Instituto, devendo o ANEL ser informado com os resultados do cumprimento de tal determinação. de ser apresentado o ANEL para o ANEL nem pra